Música 46º Grande Prémio Centro Ciclista de Gondomar prova realizada no ambiente da Associação de Ciclismo do Porto disputada na zona do Taralhão, como é assim conhecida no caso dos cadetes 45 atletas inscritos à partida eles que tinham tido a crona escalada da parte da manhã onde Yuri Leitão da Tensai Santa Marta conseguia 3 segundos de vantagem para João Rocha da Silva Vinhadrado de Sentir Penafiel e os mesmos 3 segundos para Fábio Silva do Centro Ciclista de Avidos de modalização Alemes Limitada na 4ª posição aparecia Rui Miguel a 5 segundos depois Alberto Barbosa era o corredor do Neves Ramal já a 6 segundos João Costa do Centro Ciclista de Barcelos era 6º a 8 depois seguiam-se Jorge Alves André Rodrigues, Diogo Ferreira e Ivo Pinheiro era o 10º classificado depois da crona escalada já a 14 segundos da liderança de Yuri Leitão quem tentava aqui a sorte era Nelson Pereira o corredor da formação de pousada de Saramagos da Escola de Ciclismo Carlos Carvalho também ele sem grande sorte aqui nas metas volantes João Rocha a conseguir passar na dianteira ele que ia também conseguir arrecadar essa camisola no final deste grande prémio do Centro Ciclista de Gondemar 46ª edição o botão encabeçado aqui controlado pela equipa da Silva Vinhadrado de Sentir Penafiel era Jorge Alves quem assumia esse trabalho nesta altura estavam destacados João Rocha da Silva Vinhadrado de Sentir Penafiel e Yuri Leitão ali algum problema mecânico para João Rocha aproveitar a Yuri Leitão para se adiantar passava a rolar isolado o camisola amarela desta 40ª edição do GRANDE PRÉMIO de Ciclismo do Centro Ciclista de Gondemar trabalho dobrado trabalho reforçado para a formação da ADRAP que teve que esforçar-se para alcançar de novo Yuri Leitão para permitir a João Rocha novamente pontuar na meta volante e garantir definitivamente a camisola verde grupo pequeno entrada para a última volta e depois na chegada ao sprint depois de 1h16min14s segundos cumpridos que estavam os 43km de prova Yuri Leitão ao sprint bateu o seu colega de equipa Diogo Ferreira os dois corredores da Tensai Santa Marta terceiro lugar para João Costa do Centro Ciclista de Barcelos AFF Electrodomésticos Orbeia na terceira na quarta posição aliás chegava Fábio Silva do Centro Ciclista de Abidos seguiam-se João Rocha André Rodrigues Rui Miguel Jorge Alves Fábio Costa e Ivo Pinheiro a fechar o top 10 desta prova realizada então da parte da tarde a altura de falarmos com os vários corredores que envergaram as camisolas ainda antes o pódio das femininas onde Soraya Silva da Pairrada foi grande vencedora segundo lugar para Mariana Gonçalves de acreditar Atlético da Malveira depois Joana Castro da Escola de Ciclismo Carlos Carvalho a fechar o pódio Ricardo uma camisola ao fim desta prova hoje aqui em Gondomar como é que qual é o significado que tem para ti essa camisola rosa de melhor corredor de Gondomar? É sempre bom ganhar esta prova foi uma prova que gostou bastante foi tentar perder o menor perdas possíveis no contrarrelógio e depois tentar ganhar o possível durante o circuito que deu resultado e é sempre um valor ganhar uma camisola para o 10 dá-te motivação lá a estar para continuar a trabalhar? Sim, sim, claro isto deve ser uma motivação para continuar a trabalhar ou onde nesta época já não porque já é curta mas para a próxima época é continuar João, melhor cadete de primeiro ano nesta prova hoje em Gondomar que significado é que tem para ti levar essa camisola para casa essa camisola laranja? É sempre bom porque ser cadete de primeiro ano dá mais força para treinar e tudo e motivação para o ano É uma época que está praticamente a terminar uma época que consideras positiva? Sim, considero a minha época positiva fiz por isso e acho que é positiva Diogo, uma prova hoje aqui em Gondomar a camisola azul símbolo da montanha como é que foi essa discussão na luta da montanha? Sim, já estava destinado eu ganhar tentar ganhar o prêmio de montanha já que o Yuri tinha a amarela na segunda volta eu fui o Yuri veio na roda para tentar roubar pontos aos adversários na quarta volta eu fui o Yuri também veio para tentar roubar pontos e pronto a partir daí já teoricamente só me bastava acabar a prova para ter a camisola Satisfeito obviamente com o resultado final Sim, sim Camisola verde dos pontos nesta prova hoje aqui em Gondomar que significado que tem para ti essa camisola nesta prova? Gostou muito a ganhar esta camisola de manhã na corno escalada passo segunda três segundos do primeiro e assumi a camisola e tentei mantê-la com a ajuda da minha equipa conseguir Motivação extra também depois dessa conquista dessa camisola? É verdade já está a acabar a época mas é sempre uma motivação extra para a próxima prova que vem e vamos tentar dar ao máximo fim do 46º grande prémio de Gondomar crono escalada da parte da manhã prova em linha da parte da tarde acabaste de ser o grande vencedor desta prova levas para casa o primeiro lugar e também essa camisola amarela que significado é que tem para ti esta conquista? É muito importante para mim de manhã as contas ficaram muito justas e à tarde tínhamos que fazer tudo a manter a camisola foi muito duro mas conseguimos equiparar os outros adversários e vencer no final Para quem é que foi a indicatória de hoje? Vai para o meu irmão para o Filipe Rocha que lembrei-se Estamos praticamente no final da temporada fazendo uma retrospectiva muito rápida uma avaliação positiva? Claro sim excelente O equipas terceiro lugar para a formação do Neves Ramaldo segundo lugar para a Tensai Santa Marta no primeiro lugar ficava a Silvia Vinhadra para sentir na fiel arroz não é mas não 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 Legenda Adriana Zanotto